A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E o jogo já começou. Rafael Thierry. Pedro. Meteu um bico nela lá pra frente. Ih, que lugar de perder a bola! O goleirão mandou lá pra frente. Rafael Thierry. A metida de bola pela direita. Jorginho. Fabinho. Ele continua com a bola apesar da marcação. A posição é boa. Vem a batida! Opa! Que beleza! Logo do que o chute fez isso. Abriu o jogo lá na direita. Enganou a defesa. A metida de bola. Cruzou. Saltou e tocou de cabeça. Faltou um ponta ria na cabeçada. Não saiu o gol agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Para. Coraja aqui. E aí. 10 minutos.